O tema da Bienal do Mercosul desse ano é estalo, uma escolha que promete explorar vertentes desse conceito multifacetado no contexto da arte contemporânea, que evoca instantaneidade, ruptura, som e performance. Qual era a intenção? Era nós falarmos de vida, de movimento, porque saímos de uma décima terceira Bienal, aonde falamos sobre trauma, vinhamos de uma pandemia, agora é um outro momento, é um momento de transformação, é um momento que o mundo inteiro vive com inteligência artificial, sendo um contexto muito, muito forte, aí nos fazendo a pensar. Os artistas participantes e os espaços expositivos ainda não foram divulgados. Um dos curadores, o baiano Tiago Santana, explicou via online que haverá presença latino-americana, caribenha, indígena, de artistas bem jovens, e também explicou as camadas de leitura que esse tema propõe, o gesto de friccionar os dedos em movimento e ação. O evento também é composto de curadorias paralelas, como o Programa do Público e Educativa. André e Gino e eu, Michele Sguet, somos as curadoras educativas, que é uma posição que lançou a Bienal do Mercosul muitos anos atrás, quando trouxe o Kaminitzer como curador educativo, um lugar de destaque no cenário mundial de formação de educadores, né, e de recepção de grande volume de gente, né, escolas que esperam o tempo todo, que não tem Bienal, estão lá esperando para chegar a esse momento. E a gente é reconhecida, a Bienal do Mercosul, como esse lugar de formação de educadores, de arte-educadores, e a gente está retornando para esse lugar. E um dos projetos complementares da 14ª Bienal do Mercosul é o Portas para a Arte, que vai integrar outros artistas, galerias e público. A gente tem o objetivo de integrar a comunidade artística local, e aí a gente fala espaços de arte, galerias, curadores independentes, artistas locais, para que eles estejam engajados e façam parte desse grande movimento cultural de arte contemporânea que é a Bienal do Mercosul. Então nós vamos estar, o Portas para a Arte já diz, né, a gente, a nossa ideia é que a cidade toda de Porto Alegre respire arte, e que enquanto acontece a Bienal, também aconteça exposições ao mesmo tempo com artistas locais em todas as galerias e espaços de arte.